Jiba, 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 jiba. Viaja o mundo inteiro, mas o Porto Seguro mesmo é essa casa aqui, ó, que fica em Curitiba. E como tem coisa que só a mulher de um atleta pode contar pra gente, hoje eu vou tricotar com Cristina Pirvi, a mulher do Jiba. Para o Brasil, Giva, campeão olímpico Considerado um dos melhores jogadores do mundo O ponteiro da seleção brasileira de vôlei Para esses três, é o Gilberto Cristina Pirvi, a romena que conquistou o craque Foi jogadora de vôlei também E não foi qualquer jogadora não, hein? Foi a melhor da Europa em 1990 E no Brasil, a melhor pontuadora nas quatro ligas que jogou pelo Minas Nesse papo também estão a Nicole e o Patrick Para começo de conversa, todo mundo trocando os sapatos Com chinelos limpinhos para deixar a sujeira da rua lá longe Esse é o costume da casa Equipe inteira, já para as pantufas Todo mundo, vamos Ah, e essa é a mascote Giva, dá licença, mas o papo agora é de mulher para mulher, tá? O bicho vai pegar O que tem a personalidade mais parecida com o Giva? Ai meu Deus, eu não sei Os dois têm uma personalidade muito forte, muito forte Eu acho que puxou, não sei, dos dois, do dele, eu acho que é uma mistura, uma mistura boa A Nicole tem seis anos e nasceu quando o pai dela disputou a primeira Olimpíada, a de Atenas em 2004 Pirvi, grávida, sabia que Giva não voltaria a tempo para acompanhar o parto Eu que estou esperando o neném, eu não consigo imaginar uma coisa dessas, um pai tão distante numa hora tão importante É verdade, eu acho que foi um momento da carreira dele muito importante, nossa pessoal muito importante Ele viajou, acho que mais ou menos um mês antes da Olimpíada A gente se abraçou, forte, forte, começamos a chorar, eu falei para ele, eu sei que vai nascer antes Mas faz você o 100% lá e vou fazer o 100% aqui, né? Giva conquistou a medalha de ouro em Atenas Foi o melhor jogador da Olimpíada Mas nenhuma emoção foi maior do que ver a filhinha pela primeira vez via satélite Nossa Graças a Deus, vamos ser bem Saúde, isso que interessa Pena que eu não posso estar lá, mas tenho certeza que está todo mundo cuidando bem dela lá E esperando eu voltar para pegar ela no braço Esse lindão aí nasceu em 2008, na época da segunda Olimpíada de Giva O Brasil ficou com a medalha de prata em Pequim E na hora do parto, ele chegou a tempo Olha o paizão aí, todo emocionado, todo cuidadoso Foi tão engraçado, ele estava todo, sabe, tenso Nunca vi o Gilberto tão, Gilberto, né? O Giva tão tenso assim, né? Quando nasceu realmente o Patrick Parece que o olho dele, sabe, dilatou Ficou assim, 5 centímetros só de olho, né? Aquele olho azul, eu vi só o olho dele, sabe? Foi muito engraçado Uma expressão que nunca posso me esquecer, sabe? Uma coisa que ficou assim marcada Parece que fez assim, sabe? Aquele tipo, olho de desenho, sabe? Vai e vem, sabe? Hora da escola Então eu posso ir sentadinha lá com você? Opa! Esses dois são uma simpatia O caçula é o mais animado com vôlei Quem joga vôlei? Eu jogo vôlei com a bolseta Você joga vôlei? Sim Que legal! E a Nicole, hein, Nicole? Não? Não? Com sete anos eu ouvi Minha mãe jogando Você viu a mamãe jogando? Nunca Nunca? Minha mãe não viu a transita Sério? Aí eu vi a minha mãe jogando Não acredito Viu? Cara, que mentira O pai que sabe tudo A Nicole falou pra mim Não pode mentir Não pode mesmo Dos seis aniversários da Nicole O pai não foi a dois Por causa das viagens pra jogar Daí, implicância com vôlei No ano que vem Meu pai vai estar lá de jogar Graças a Deus Graças a Deus? Por quê? Porque ele não O homem Ele está aqui O que você acha assim Quando seu pai está jogando lá? Traz a vovó Eu gosto de uma coisa Que pede autógrafo E tira A Nicole falou que não gosta dessa história De fã estar pedindo autógrafo pro papai E você? Ai, meu Deus Viva! Lógico, incomoda às vezes Mas quando é um fã Que realmente gosta dele Como jogador Com respeito Com respeito Pode fazer mesmo E alguma já tirou do sério? Ah, muito Viva! Mas eu sou pede barro nisso Quando vejo que há alguma coisa a mais Eu intervenho rápido São oito anos de casamento Vai revelar agora um momento Histórico, né? Histórico Né? Olha só Esse bilhetinho Que meu marido escreveu Quando a gente estava namorando Em quatro meses, mais ou menos Vou ler só a parte final, tá bom? Aí Está feito o nosso contrato De amor Pra sempre A assinatura dele E a minha E a data Recado pro maridão Nesse momento de Liga Mundial Amor Amor Como a gente sempre fala Faz o teu 100% A gente fez um trato Você sabe qual que é Eu quero que você Que você respeita Eu quero que você Como sempre Você se dedica Em tudo que você faz Eu te amo De paixão Que você O interessante Cond summer O interessante O interessante